Música 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 Quem achou diga amém Amém Eu vou ler um versículo, você vai fechar a Bíblia porque vai ser só ele Dois versículos Versículo 2 e versículo 3 A Bíblia diz assim Pelo que eu julguei mais felizes Os que já morreram Do que os que vivem ainda E melhor do que um E outros é aquele Que ainda não é, amém Pode fechar a Bíblia, é só isso aí Música Esta é uma passagem Escrita pelo pregador, chamado livro Do pregador, filho de Davi Que vinha de uma casa Abençoadíssima E abençoadíssima Como era Trazia toda a benção Da sabedoria Que Deus resolveu Colocar em cima de um homem Esse homem um dia Vai escrever um texto Este homem um dia Vai escrever um texto E, normalmente, quando a gente vai dizer palavras Elas nem sempre são tão bem pensadas Mas quando elas são escritas Elas são mais delineadas Mais pensadas Mais calculadas Este homem Quando vai escrever um texto Quando fala um texto Que vai ser levado a termo Ele diz esta palavra Que aparentemente Não quer dizer nada Ele diz assim, olha Eu julguei mais felizes Os que já morreram Do que a vivem ainda De novo Eu julguei mais felizes Os que já morreram Do que os que vivem ainda E aí ele diz assim Agora melhor que um e o outro É aquele que ainda não é Aí você diz Meu Deus do céu O que que tem escrito aí O que que pode ter de coisa bonita Nesse texto aí É simples Esse texto é a realidade De muitas pessoas No decorrer da história Todos nós somos seres humanos Enquanto seres humanos Trazemos dentro da nossa consciência E trazemos no decorrer da nossa vida Coisas que são acumuladas No decorrer da nossa existência E quando eu digo existência aqui Digo a existência Da qual nós fazemos Ou estamos fazendo história Bem como aquela existência Que nós trouxemos sobre nós Por exemplo Eu venho de uma família E meu pai falou Algumas coisas para mim Sobre coisas que aconteceram No passado Que eu não vivi Mas passei automaticamente A acumular dentro de mim Por uma informação Que veio passada por ele Então todos nós Somos detentores De coisas que temos No nosso dia a dia Da vida Porque estamos vivendo E também somos detentores De informações Que foram nos passadas Por aqueles que viveram Antes de nós E que nós não vivemos O tempo dele O que que eu quero dizer com isso? Estas informações Todas elas Geram em nós Uma coisa chamada Carga psicológica Gerem em nós Algo que forma A nossa forma De pensar Nós todos Não damos conta E que coisa interessante E difícil é isso Nós não damos conta De parar de pensar A gente é tão complicado E olha O povo complicado É o ser humano Que a gente não consegue Parar de pensar Você quer ver? Deixa eu pedir uma coisa Para você Em nome de Jesus Eu vou contar até cinco Mas você vai me ajudar agora Tá? Vou contar até cinco E você me faça um favor Você não pensa em nada Vamos lá? Vamos lá então Diga para quem está ao seu lado Não pense em nada agora Por favor Vamos lá Então vamos lá Um, dois, três Um Dois Três Quatro Cinco Em que que você pensou? A pior das hipóteses Você pensou Que não podia pensar A gente não consegue Ficar sem pensar E o nosso maior problema É que o nosso campo De guerra maior Não é fora É dentro Meu irmão Quando a gente Quer se tornar Vencedor Para o lado de fora Primeiro a gente Precisa lutar Para vencer dentro Nosso maior Campo de batalha Não é o exterior É o interior Porque é aqui dentro Que o negócio aperta É aqui dentro Que as coisas Ficam difíceis Ora O que que eu quero dizer Com isso? Passou Samuel O que que isso tem a ver Aí que o senhor falou Que o senhor julgou melhor Os que já morreu Do que os que vivem O melhor mesmo É o que ainda não veio Estou entendendo nada Você vai entender agora O que que o texto Quer dizer? Todos nós Todos nós Acabamos no decorrer Da vida Trazendo sobre nós Coisas que passaram Que não resolvem mais nada Meu irmão Há um grupo de pessoas Na igreja Que chega na igreja E como eu vejo isso Na igreja Lá na minha tem isso Aqui não tem graças a Deus Mas lá tem muito disso Ai meu Deus do céu Os cultos de antigamente É que era culto Hum É Os cultos de antigamente Era um culto abençoado Era batista com o Espírito Santo E Você fala Irmão E o culto de hoje? Ah não Mudou tudo Tem gente Que vive Para lembrar Do que passou Tem gente Que vive Para lembrar Do que já foi Deixa eu te dizer uma coisa Se tem uma coisa Que você não pode mandar mais É no que passou Diga para quem está ao seu lado O que passou Passou Você pode dizer de novo Diga assim O que passou Passou Ô irmão Quer que eu lhe diga uma coisa? Eu já vi assim Muita gente dizer assim Há coisas que Deus Não pode fazer E aí coloca uma série de coisas Mas eu nunca vi gente dizer O que eu vou dizer aqui Você vai ver Que é uma grande verdade Não é heresia Se tem uma coisa Que Deus Com todo o poder Não pode fazer É mudar o passado O que passou Passou Mas que Deus Vai mudar o passado Não passou Deus já contou o tempo O que que Deus faz? Deus diz assim Para aliviar a situação Eu não vou levar em conta Mas mudar Não tem como mudar Nem Deus muda o teu passado Então por que que as vezes Meu irmão No dia a dia da vida Você levanta só para ficar Chorando leite derramado Por que que você Levanta só para dizer Ai Eu não vou conversar com fulano Por que aquele fulano Pisou na bola comigo Desculpa pastor Errei aqui O linguajar Dei uma pisada fora Entendeu como é que é? Errou Aquela situação Eu não vou Porque fulano me magoou E ai eu não perdoo mais E ele vem para a igreja E ele fica A vida toda A vida toda Olhando e dizendo Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai O escritor está dizendo assim Eu julguei mais felizes As coisas que já morreram Diga comigo Passado morreu Passado morreu Diga de novo Passado morreu Passado morreu Para de julgar feliz O que já morreu Meu irmão Se foi bom naquele tempo Amém Passou Se foi ruim naquele tempo Amém Passou Por que é que você tem que andar Com um poço de tristeza No coração? Por que é que você tem que andar Com um poço de amargura No coração? Por que é que você tem que andar Brigado com a sogra Já faz 35 anos Que você casou E não perdoa essa velha? Perdoa irmão Ô sogra Perdoa essa nora Complicada também Não Tem que perdoar Não eu não vou perdoar Irmão E aí você está vivendo Só para trás Vivendo só para trás Tem gente que veste roupa linda E vive para trás Um dia eu estava tão irado Com uma pessoa Passou Irado Mas não posso mentir não Vocês não contam para ninguém lá não gente? Pelo amor de Deus Mas eu estava irado Eu estava irado Fora Irado Irado Nervoso Eu disse Eu não vou conversar com esse indivíduo Fui para a igreja Não era na carne não Já era no tutano mesmo A carne tinha saído uns 5 quilômetros antes Não vou conversar Chegou em cima do púlpito E Aquela autoridade Achando que sou dono da cocada preta Aquele dia era dia de santa ceia Ô irmão Não podia ser um dia ou outro? Quando eu dei um portato Minha irmã dá um testemunho E a irmã chegou Sim Pegou o microfone E disse É irmão Hoje é dia de santa ceia Não é dia de perdão Não irmãos Eu do lado de cá falei Alguém contou para essa irmã Eu estou aqui Crente velho Antigo Irmão Não vou me entregar de graça Estou quietinha Aí daqui a pouco Ela diz assim É Pior É que essa pessoa Que te magoou Ainda vai te levar Para o inferno Eu falei É mesmo Esse infeliz Me magoou Me machucou E só de raiva Ainda vou para o inferno Por causa dele Irmão Eu disse para ele Pois agora de raiva Eu te perdoo De raiva Eu te perdoo Olha para quem Dá o seu lado E diga Deixa o passado para lá Diga assim Passou Passou Oh mãe Oh mãe Se você teve uma criação ruim Teu filho não precisa ter essa criação Oh pai Se você teve um passado complicado Teu filho não precisa ter esse passado Ah eu sofri assim Meu filho tem que sofrer igual Para que isso? É viver para o passado Deus quer que nós tenhamos uma vida para a frente Diga assim comigo Que passou 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 Tem que ser rapidinho Olha aqui Ele disse assim Pelo que eu louvei mais felizes As coisas que já morreram Do que as coisas que vivem ainda Diga comigo Tem coisa que vive ainda Tem coisa que vive ainda Tem gente que é engraçada Oi irmã Como é que é o seu nome? Leila Você é muito simpática Leila Deus te abençoe Está sempre sorrindo Leila Tem gente Leila Que só vive para trás Agora tem gente Engraçada Leila Que consegue viver as duas coisas Para trás e para frente No mesmo tempo Mas não estou entendendo Pastor Samuel É Tem gente que diz assim É Escute antigamente É culto bom Ele era culto E aí ele está no culto Ele diz assim É Culto da semana que vem Vai ser uma bênção Ô irmão Lembra daquele aceto Dá um glória aí Aquele negócio Entendeu? Né? É Eu sofri muito no passado Será que amanhã vai melhorar? Tem gente que vive Preocupado com o futuro Ô irmão Eu não quero te dizer Que você deve viver uma vida Sem o devido equilíbrio E sem a devida Programação de futuro Mas deixa eu te dizer uma coisa Se o futuro Arrebentar o teu presente Ei, para Olha para quem está ao seu lado E diga Por favor O passado passou E diga assim E o futuro não chegou Vamos de novo Diga assim Por favor Passar Passou 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 E aquela cara assim De filósofo Top de linha E o futuro não chegou Para que que você tem que se preocupar Jesus disse assim Olha Olha aqui para os pardais do campo Olha para os pardais do campo Olha para o lírio dos vales Quem é que dá roupa para eles Quem é que dá roupa para eles Nem Salomão em toda a sua glória Se vestiu como esses lírios aqui E os pardais Eu cuido deles Será que eu não vou cuidar de você? Ei Deixa eu dar uma palavra de bênção para você Deixa eu dar uma palavra de bênção para você Se o teu futuro passado Foi complicado Fazer o que? Ah Mas e o futuro? Calma Não viva o amanhã Porque não dá Ninguém vive o amanhã A gente vive Hoje Ah Eu vou viver o amanhã Não dá Você vive hoje Irmão Quando é que você vai ser feliz? Por favor Não Quando é que você vai ser feliz? Quando é que você vai ser feliz? Quando é que você vai ser feliz? Só essa irmã que está falando aqui Como é que é o seu nome irmã? Arlene Arlene disse Agora Irmão Por que que o melhor culto tem que ser a semana que vem? Se o culto que você está vivendo é esse Por que que você vai ter que ser feliz? A semana que vem Se você tem que ser feliz? Agora Por que que você vai perdoar daqui a dois meses? Se você pode morrer daqui a pouco Por que é que você vai escolher ser feliz em outra hora? Deixa eu te dizer uma coisa Em nome do Senhor Jesus Se você entender o que esse pastor está te dizendo Você vai melhorar muito a sua vida Sabe por quê? Porque Deus está querendo que você seja feliz exatamente agora Seja um homem de sucesso Uma mulher de sucesso exatamente agora Os melhores dias São esses que você está vivendo Agora Diga comigo Eu já estou terminando Diga assim Passado, passou Passado, passou Vou viver o meu dia Vou viver o meu dia Aquela olhadinha básica para quem está ao seu lado Ele diz Dá licença que eu vou viver Eu queria só dar um conselho Para aquelas pessoas Eu já fui muito obeso Já fui muito obeso Eu já pesei 150 quilos É Aí Jeová passou uma faca aqui na barriga, irmão Mas esse era um lema do meu dia Eu chegava na frente do pudim e falava assim Miserável, você está acabando comigo Mas você quer saber uma coisa? Eu vou ser feliz agora Manda Tem que vigiar na terra também, né gente? Não pode exagerar Vamos terminar Eu louvei As coisas Que já morreram Muito mais Muito mais Do que as coisas Que vivem Ainda E aí o pregador vem e diz assim Entretanto Melhor Do que um E outro É aquilo que ainda não é Pastor explica Melhor do que o que morreu Melhor do que o que vive É o que ainda não Nasceu E o que que não nasceu O dia de amanhã Olha para quem está ao seu lado e diga Para terminar Diga assim ó Para terminar Para terminar Uma palavra para você Uma palavra para você Diga assim ó O teu futuro Teu futuro Será tão bom Será tão bom Que é incomparável Que é incomparável Ao teu passado Ao teu passado E ao teu presente Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar Muito obrigado Deus abençoe A igreja em Blumenau A igreja em Blumenau A igreja em Blumenau A igreja em Blumenau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto